O que é o Big Lar? Oi, tudo bem? Você sabe qual dia é hoje? Que é domingo! Ah, legal! Um dia muito especial para a gente também, porque o Big Lar não tem clientes, tem amigos. Nada mais justo que a gente rachar hoje e a conta com vocês! Não amo o Big Lar, agora é o março aí! Gente, agora eu estou apaixonada. Você sabe que dia é hoje? Não sei, dia dos amigos. Ah, legal. E nada mais especial que o Biglar achar a conta com vocês hoje, porque o Biglar não tem clientes, tem amigos. Ah, obrigado, gente. Gostamos, claro. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é dia do amigo. E a gente vê com vocês como amigos, não como clientes. Nada mais justo que a gente rachar a conta com vocês. Ai, eu me dei conta pra comprar mais conta. Cadê Lucelme pra dar um beijo nela? Acabei de encontrar ela. Ah, eu adorei. É um tanto de desigualdade. Pode retirar o cartão, por gentileza. Eu fiquei tipo... Ela tá falando sério? Não. Muito obrigada, Feliz Dia do Amigo. Aproveitem. A gente veio dar um abraço coletivo dos amigos. Feliz Dia do Amigo. Ai, que legal. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos rachar aí de três amigos. Fala. Fechou? Fechou. 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 Fechou.